Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça E abençoar a quem Deus quer libertar Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça E abençoar a quem Deus quer libertar Sobre tua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Eu sei que Deus tem pra ti manancial Cujas águas nunca secarão Canta comigo aí Vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça E abençoar a quem Deus quer libertar Eu vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça E abençoar a quem Deus quer libertar Sobre tua vida Sobre tua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Tua casa tá guardada em nome de Jesus Eu sei que Deus quer libertar Eu sei que Deus tem pra ti manancial Eu sei que Deus tem pra ti manancial Cujas águas nunca secar Eu sei que Deus tem pra ti manancial Eu sei que Deus tem pra ti manancial Eu quero ouvir você Sobre tua vida eu vou profetizar Eu sei que Deus tem pra ti manancial Eu sei que Deus tem pra ti manancial Eu sei que Deus tem pra ti manancial Cujas águas nunca secarão Eu sei que Deus tem pra ti manancial Canal Dri Dri Brasil Adriano e Adriana Um baiano de Jequié E uma paulista de piedade Com Jesus de Nazaré Divulgando a verdade Eu sei que Deus tem pra ti manancial Eu sei que Deus tem pra ti manancial Eu sei que Deus tem pra ti manancial